Agora eu quero ver a Chapaquete E aê, Cetica Hoje tem jogo do esporte Vou levar a família Quero ver a ilha balançar Felicidade é seu esporte E a lá, Bobonilha Estremece com casa, casa Eu sou, sou o Brunego Esporte de coração Oitenta e seta é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Eu sou, sou o Brunego Esporte de coração Dois mil e oito é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Porque eu sou maior do Nordeste Sou cabra da peste Desde pequenino eu sou leão Eu sou, navei o sangue, é rubro negro Filho de Ariano No Brasil eu sou rei do leão Eu sou, sou o Brunego Esporte de coração Dois mil e oito é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Vai, vai Eu sou, sou o Brunego Esporte de coração Oitenta e sete é nosso Cega, lendário, santa, tá sem divisão Vai, vai Cega, lendário, santa, tá sem divisão Oitenta ou não? Oitenta e sete é nosso